5 anos de shopping pela vista, 5 lindos e maravilhosos carros Levanta a mão aí quem é mamãe, eu quero aqui 5 mamães, cada um escolhe uma mãe, já escolhi minha mãe aqui Eu vou convocar as novinhas bem assim, pra fazer o aquecimento e sentar devagarinho É só tu se envolver, que o clima tá gostosinho, que o clima tá gostosinho, que o clima tá gostosinho É o beat, o grave, o canteiro e o cavaqueiro Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelho, devagarinho, devagarinho, devagarinho Desce novinha É, e na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Se eu soubesse tinha feito antes, eu vou dizer com os bons amantes E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes, eu vou dizer com os bons amantes É, e na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes, eu vou dizer com os bons amantes